Pelo menos seis pessoas ficaram feridas depois de ataques aéreos russos a zonas residenciais nos arredores da cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. As bombas aéreas guiadas das forças do Kremlin causaram também danos graves em duas casas. Um homem de 75 anos foi resgatado dos escombros e levado para o hospital. O autarca de Kharkiv admite que haja mais pessoas debaixo dos destroços. Eu já estava na casa, naquela casa, naquela casa, a nós somos carcóvianos, nós sempre читamos, eles estão, eles estão, eles estão, eles estão, eles estão. Eu ouço, que escreveu, que a Cabeça, que o Sáltívão, se acrila a boca, pensei, pode ser, não se pronuncia. Passei a estrutura, escuro, escuro, e a porta não podia sair, eu viajava lá, porque os homens começaram a gritar, que morre, eu pensei, que a casa morre. Num dos locais deflagrou um incêndio e dezenas de edifícios residenciais, garagens e carros ficaram danificados. Nos últimos meses, a Rússia tem intensificado os ataques a alvos civis e energéticos da Kharkiv.